Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Planet Zoo, mais um episódio começando aqui na nossa série no modo desafio galera, mas é um desafio que a gente está indo tão bem que até parece o zoológico perfeito, porque modéstia a parte está ficando muito bonito o nosso zoológico, está bem orgânico, não tem aquelas ruas retas assim, tudo meio quadradão, é tudo assim orgânico, sinuoso, vai naturalmente rolando aí pelo mapa, é um desenho muito bacana, com muita decoração, a gente está conseguindo aí ficar bem financeiramente, lembrando que a primeira tentativa eu falhei galera, a gente quebrou, a gente foi a falência, e na segunda tentativa eu consegui, então vamos ver se ele vai limpar, está cheio de cocô aqui ó, no recinto dos pavones, vamos lá filha, ah não, você limpa, é você que limpa, limpa aí ó, não, foi embora, galera vamos contratar aqui mais um funcionário de, mais um tratador, mais um tratador aí disponível, e a gente está ficando cada vez com mais bichos, você é muito bem vindo, peço apenas o seu like aí para apoiar o nosso trabalho, apoiar aí a série galera, no episódio passado a gente inaugurou esse recinto aqui do rinoceronte indiano, aqui ele, e é sucesso total, olha isso aqui galera, a gente também botou aqui uma barraca de soda né, e aí ó, galera aqui ficou ensandecida, querendo tomar soda, aproveitando para ver também o rinoceronte indiano, e a gente viu que o rinoceronte indiano gosta de viver com a lontra oriental, olha isso, olha aqui galera, zoopédia, companhia, ele gosta de viver com a lontra anã oriental, então é por isso que a gente fez esse lago, fundo ó, e as pessoas vão poder ver daqui as lontras nadando, vai ser interessante, vamos trazer para cá, olha aí o búfalo d'água ali ó, vou trazer aqui essa vegetação galera, aproveito para convidar vocês a me seguirem no tiktok tá, é lordbryan__channel, olha a imagem aparecendo aí, o link está na descrição do vídeo, e deu uma passada nos meus outros canais, lembrando que eu tenho 3 canais, tem muita gente que não sabe, eu tenho 3 canais, você é muito bem vindo aí nos 3, o link dos 3 canais está na descrição do vídeo tá, é lordbryan, lord simulator, e conde bryan galera, então tá aí ó, já tá ficando cada vez mais legalzinho esse recinto, eu vou agora, pegar aqui, isso, e vou botar aqui assim, Tá aí, pegou legal, ficou bom, gostei, vou tirar a palmeira daqui, a palmeira a gente pode mover, vou botar a palmeira aqui assim, olha aí que interessante que está ficando o recinto aí dos rinocerontes, vamos ver se tem mais rinocerontes para comprar galera, vamos tentar formar um casal? já estava lá né, mas eu vou só conferir, rinoceronte indiano, continua sendo só um macho, então, não tem ainda rinoceronte, vamos ver as pesquisas galera, pesquisa, vamos lá, pesquisa, acabou de completar uma aqui, sobre os rinocerontes, aí sim, vamos deixar pesquisando mais aí, sobre os rinocerontes, mas agora a gente já tem coisa para colocar aqui de rinoceronte hein, vamos aqui em habitat, enriquecimento, vamos filtrar por espécie, já tá, e aí galera, pintou isso aqui ó, que o rinoceronte pelo jeito gosta, vamos botar um desse aqui também, deixa eu botar mais para cá, e irrigador ó, vou botar um aqui, o rinoceronte gosta de irrigador então, esse pratinho de comida aqui ó, vou botar um bem aqui, tá aqui assim, e pronto, o rinoceronte tá amarradaço, 85%, dá para melhorar o social dele, o habitat está quase 100%, enriquecimento dá para melhorar um pouquinho, e nutrição vai melhorar, quanto mais o nosso tratador, conhecer o rinoceronte, melhor, olha esse tratador aqui galera, eu vou botar ele para treinar, cadê, treinamento, treinamento, pronto, mandei treinar esse cara, ele vai ficar melhor, nosso dinheiro tá, tá muito grande, apesar de estar uma setinha para baixo, setinha para cima, 1120 pessoas, e vamos agora libertar as lontras aqui ó, a lontra, ó, o pavão vai procriar endomicamente galera, eu vou devolver para a natureza, pronto, devolvi para a natureza antes que acontecesse, e você vai também, vou devolver para a natureza, pronto, devolvemos dois pavões aí para a natureza, nosso zoológico já tá sendo responsável por repovar o mundo aí de pavão, temos aqui esse player no nosso zool, o rinoceronte indiano tá aqui bebendo água, e vamos então aqui nas trocas animais galera, e vamos lá na lontra, lontra anã oriental, eu já vou adotar esse aqui, e já vou adotar esse aqui, pronto, já garanti os dois tá, A gente vem aqui Na zoopédia Tá aí a lontra, galera A gente já tinha visto isso Até 15 machos, até 15 fêmeas Então, galera Gosta de grupo grande Bem misturado Não importa Gosta de bola pequena Pedaços de peixe E não se sabe muito sobre elas Então, galera Vamos libertar as lontras aqui E vamos ver que tipo de toque elas gostam Habitat Vou filtrar agora por lontra A lontra não Tá aí, galera Isso aqui tem que ter Tem que ter lá no fundo Ela gosta da bola Então vamos botar a bola aqui pra ela Vou botar outra bola Mais aqui assim Estão chegando aí as lontras Vamos ver se tá tudo ok, hein Recinto misto Tá aí, olha a lontra, né Já chegou aqui descansando Ó, já chegou muito bem Se sentindo muito bem Perfeito Daqui a pouco elas vão estar nadando por aí Pesquisa Concluiu Pesquisa sobre tema indiano Tá aí, bom Vamos cancelar aí a pesquisa do tema indiano Vamos passar esse cara No tema indonésio Sul-americano Tá aí o rinoceronte indiano aqui se alimentando aí do enriquecimento Olha aí, uma lontra já entrou na água, hein Tá aí Vai nadar daqui a pouco Ué, multa Animal ferido Pô, cadê meu... Vamos contratar mais veterinário, galera Tô com bastante dinheiro Agora eu já posso sair contratando Vou botar aqui mais um veterinário Vamos botar mais um veterinário aí na jogada Ó, um balão voando, galera Que da hora Saiu da mão de alguém, ó Legal isso Primeira vez que eu vejo isso aqui acontecer Interessante, hein Detalhezinho Detalhezinhos fazem a diferença Olha aí o rinoceronte se molhando aqui nos guichos, ó Tá curtindo Tá com bem-estar bem alto Tá, não para de acasalar Temos um problema, hein Pô, sério que eles estão se incomodando com isso aqui, cara Ó, não tão gostando de ver isso, galera Então a gente vai ter que bloquear Caramba, nem tá na cara deles, hein Vamos bloquear aqui com pedra Não gostam disso aqui Uma pedra maior ainda aqui Agora vamos botar vegetação Bambu 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 aqui, ó Vou botar bambu aqui Deixa eu ver se ainda tá mudando Ué, ainda tão vendo, cara Aí é sacanagem, né O que vocês querem que eu faça Pô, o negócio vai tá bonito Super escondidinho, cara Que se dane Que que é isso aqui Que que é isso, mais um balão voando aí Que noideira Vamos ver se a nossa Eloá, galera Se ela está, ó Está grávida Top Beleza Vamos puxar mais um elefante Vamos ver se a gente acha o rinoceronte fêmea Elefante fêmea Vamos lá E ou mais lontra Opa, achamos uma lontra fêmea Comprei E vou mandar enviar ao zoológio Tem mais uma lontra Elefante indiano Só tem macho Aqui, ó Rinoceronte indiano Temos a fêmea Mas precisa de pontos Que tenho Pronto Acabei de pegar de graça Vai ser enviada ao zoológico Vamos botar iluminação pra cá, galera Iluminação Não? Vamos lá. Isso está iluminado aí, nada como estar rico né. Ah galera, falta bandeja de comida aí das lontras né. Comida e água, lontra, vamos botar uma bandeja pequena aí, botar uma maior para a lontra. Vamos botar elas para comerem ali. Parece que aquela reclamação sumiu hein. Cadê? Não, ainda tem, peraí. Água, tratamento. Sumiu da energia elétrica, a água, tratamento continua. Parece que eu tenho que mudar ela de lugar, tem que botar ela mais daqui para o lado. Vamos fazer isso. Aumentar aqui o caminho. E a gente vai mover. Pronto, aquilo ali parou com certeza. Vamos ver se a água está limpa. Está limpa. Desbloqueamos aqui alguma coisa. Número de visitantes, atingimos 1.400, aí a gente ganha 3.000 de dinheiro. Pronto, show de bola. Vai ficando melhor e vai puxando tudo para cima. Pesquisa. Pesquisamos sobre o rinoceronte. Agora a gente vai mandar pesquisar sobre a lontra. Cancela a pesquisa do rinoceronte. E vai pesquisar sobre a lontra, carinha lontra. Está aqui. Bem galera, aqui são as dollies. Vamos ver como é que está. Oh, tem dollies que nasceu. Show de bola. Social, por que social não está maravilhoso? Está meio pequeno em galera. O ideal era aumentar um pouco mais esse recinto. Ou vender dolly. Vamos lá, essa daqui é um macho. Aqui é outro macho. Aqui é a fêmea alfa. Aqui é uma fêmea. E aqui é o macho que já ficou idoso. Eu acho que a gente já pode vender o macho idoso. Ou abrigar ou vender. Mas ele é o alfa né. Vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar eles crescerem. Daqui a pouco a gente volta para averiguar as dollies. E aqui no caso dos elefantes. Nós não achamos elefante indiano. Está aí se jogando areia. Olha os búfalos. Nasceu o búfalosinho. Nascido no nosso zoo. Que legal galera. Agora. É... Ayushman. Ayushman. É o nome dele. Ele tem dois anos já. É um macho. Então nasceu um aí. Um búfalo asiático. Tem outro aqui. Karan. Outro macho. Infelizmente nasceram todos machos. E também já nasceu um tapir ó. Tapirzinho nasceu. O arrio. Está aí. Machinho também. Vamos ver aqui galera. É... Sobre as dollies agora. Vamos botar aqui ó. Espécie. A dolly. Ó. Pitou um monte de coisa que a dolly gosta. Vamos botar aqui para alegrar elas. Isso. Vou botar essa bola. Vou botar essa outra bola ali. Pronto. Ih protesto. Cadê? Lá entrando no meu zoo. Vamos protestar com o que? Ué. A lontra? Qual o problema da lontra? Ih a lontra está muito infeliz. Por que? Ela está estressada. Caramba. Como é que eu faço para desestressar ela? É galera. Não está dando certo a lontra. Infelizmente. Ela estava tudo ótimo. Eu acho que tem que ter aquele vidro galera. Que é dupla face. Vamos fazer o seguinte. Eu vou transformar. Isso aqui em tijolo. Vamos ver se melhora o estresse. Caramba. A lontra é um bicho chatinho. Mas está subindo. Melhorando. Melhorando. Eu acho que aquele vidro estava muito ruim para a lontra. Voltando ao normal. Beleza. Está aí galera. Acabamos com o problema. E esse vidro a gente só vai poder botar galera. Quando a gente pesquisar. Aquele vidro dupla face. Então a gente vai ter que vir aqui ó. Estão pesquisando sobre o que? Sul-americano. Vamos cancelar. Vamos jogar ela para pesquisar sobre barreiras. O que foi cara? Já resolvi o problema aqui. Pararam eu acho. Pararam? Pararam. Ainda estão protestando em. Ih! Caiu de novo o bem estar. É o estresse de novo. É muita gente. Eu acho que a gente vai ter que botar planta aqui galera. Vamos ver que eles gostam de planta. Bom... Bem galera. Vamos procurar aqui ó. Natureza. Eu vou dar... Tropical. Ásia. Tem uns animais que dão mais trabalho que outros né. Vamos botar aqui um bambuzal. Aqui assim ó. vai prejudicar um pouco aí os nossos visitantes mas vai dar um pouco mais de privacidade aqui para as lontas vamos ver se melhorou a situação opa melhorado está subindo o estresse está subindo não está caindo o que está caindo de novo o cara o social é um problema de espaço né gozado mas esse recinto é maior do que o que eles precisam o bem-estar está em 70% gente isso é exagero frescura vamos botar mais planta olha ai estamos entupindo de planta vamos botar a bomba aqui vamos ver se melhorou 70% o estresse está diminuindo de novo rolou outra chata está um coqueiro aqui um coqueiro ali está caindo continua caindo o estresse eita o social caiu agora o que houve? o espaço o estresse está caindo de novo mano mas não é possível o rinoceronte está bem? o rinoceronte também está meio mal hein está meio lotado galera pior que eu planejei isso aqui para para fazer obra aqui não dá mais só se eu aumentar aqui assim ó o terreno só se eu destruir isso fazer o recinto aumentar ai pode ser hein eu acho que a gente vai ter que fazer obras vamos ter que fazer obras grandes aqui porque pelo jeito eles estão com problemas de espaço olha ai o social o espaço está ruim está lotado nem acho galera o espaço o estresse melhorou o estresse é muito doido né galera ele melhora ele piora o estresse eu acho que se a gente aumentar o espaço vai resolver tudo então vamos fazer o seguinte vamos mandar todo mundo para o centro de troca centro de armazenamento cadê? vamos no zoológico galera? vamos ver todas as nossas lontras pera ai pera ai ó concluiu aqui zoológico cadê nossas lontras são 3 né? tem uma que não está no centro de troca é o macho agora sim pronto pegou então não tem mais animal nenhum aqui vamos fazer obra terreno caminho caminho caramba esses chatos estão protestando ainda cadê eles? cadê os protestantes? estão protestando agora como que bicho? saindo estão indo embora beleza estão indo embora vamos tirar a água vamos destruir o muro vamos colocar agora o muro aqui aumenta aqui o comprimento aumenta aqui o comprimento aumenta aqui o comprimento agora agora bota reto aumenta o comprimento pronto galera agora aqui formou até uma praia vamos botar areia aqui ó e botar um uma suavização a intensidade aumenta o tamanho pete de areia pete de areia mete água Vou tirar daqui essa pedra Boto essa pedra mais pra lá O caminho, galera Não vai ter mais aquela visão subaquática Mas vai ter Isso aqui Vamos mandar trazer todo mundo de volta Pró Vamos ver se agora a situação fica controlada Hoje a gente teve que resolver problemas Um pouco mais graves Mas ele esvaziou geral A gente tirou os animais Todo mundo vai embora O Gulp também deu uma fechada temporária Eu vou contratar mais um funcionário Aqui, galera Mais um vendedor Tá aí, reinaugurou Gulp e Soda Chegou então o rinoceronte A fêmea Chegaram as lontras Animal ferido Fomos multados Quem tá ferido Os animais chegaram Bem-star tá alto Não tá estressado O habitat Terreno, planta, abrigo sólido 40% Mas tem um abrigo sólido top ali Grupo social Espaço 77% Subiu Vamos ver a lonta Melhorou tudo também Vamos ver se vai se manter assim E as pessoas já voltaram Voltam rapidamente Caramba, o lixo tá no chão aqui, galera A gente precisa contratar então mais Essa transbordando a lixeira Vamos botar mais zelador Tá aí Desvaziando a lixeira Fila Tá aí Tudo verdinho Vamos ver se já tem lontra na água E pesquisa Vamos ver como é que estão aí as pesquisas Zoológico Pesquisa veterinária A gente tá pesquisando lontra Que já está no nível O que? Já tá com uma estrela Vamos deixar pesquisar mais sobre a lontra Já pesquisa Mecânica Já pesquisou um nível A gente tem que chegar no nível 2 Na verdade é aqui Eu quero chegar no nível 5 Pra poder fazer aquilo Vai demorar pra caramba Bem galera São os desafios aí Do zoológico No modo desafio São problemas de diversas naturezas Muito obrigado aí Por ter assistido mais um episódio aqui no canal Lorde Simulator Você é muito bem-vindo Cheque aí se você está inscrito Às vezes você acha que tá Olha quantos balões subindo pro céu galera Às vezes você acha que tá inscrito e não tá Aí você vai olhar Tem uma surpresinha Você não é mais inscrito Dá uma checada Isso acontece muito Aproveito pra convidar pra conhecerem meus outros Dois canais né galera Eu tenho três canais Lorde Brian é o primeiro Conde Brian foi o segundo canal que eu fiz E Lorde Simulator Que esse aqui é o terceiro É o menor Estamos quase chegando a 10 mil inscritos Você é muito bem-vindo em todos eles Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam de me seguir no TikTok Lorde Brian Underline Channel O link tá aí na descrição do vídeo E a imagem aparecendo aí Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Uuuui